Fala tio Chico, tudo bem? Oi Valdivino Meu nome é Valdivino, sou aqui de Goiânia Boa E eu queria te dar uma dúvida com você Vamos lá Se você pudesse me dar uma opinião Atualmente eu tenho uma Twister 250 Ano 2022 Foi minha primeira moto que inclusive eu comprei Um pouco por influência dos seus vídeos, né? E é o seguinte, eu tô querendo trocar de moto Ou aumentar a cilindrada nessa categoria naked Ou partir pra moto trail E assim Como eu não tenho essa, igual você fala Eu não tenho mecânico de confiança Não tenho tanta experiência com motos Eu prefiro priorizar uma moto nova, né? E nesse cenário a gente tem duas motos Ou a Dominar 400 Ou a Saara 300, né? Qual você acha que é uma escolha mais acertada? Porque assim, eu criei uma moto pro dia a dia Mas de vez em quando pego uma estrada E quando eu pego estrada com a 250 Ela sofre um pouquinho de subida, né? É uma moto muito boa, mas sofre um pouco Você tá aí, seus 120 por hora Ela cai pra 90, 100, né? E assim, eu até imagino que a sua resposta seja a Dominar 400, né? Que é uma moto muito boa Eu tô namorando essa moto faz um tempão bom E tem aqui a concessionária em Brasília Muito perto Só que meu medo é Abajar e sair fora do Brasil E assim Eu acho que eu falo pela maioria dos seus inscritos O público de moto de baixa cilindrada Não tem tanto dinheiro pra arriscar Você compra uma moto Se você é uma pessoa pobre assim, vamos falar Você compra a moto Você tem que ficar com ela muito tempo Ela não pode te dar dor de cabeça E a marca tem que ter ali um respaldo, né? Você tem que ter um respaldo ali de peça Manutenção E esse é o meu medo, cara Você acha Que a Abajar vai firmar no Brasil E a gente pode investir sem medo Peraí que tem mais um áudio aqui E só pra ressaltar Eu sei que são duas propostas totalmente diferentes E eu tô muito mais inclinado A comprar a Dominar 400 Porém, fica essa dúvida Eu vou numa moto Que eu sei que a marca não vai sair do Brasil E a moto não vai sair de linha Durante 4 ou 5 anos Ou ir numa moto Numa marca Que é recém-chegada no Brasil Não tenho tanta confiança Mas a moto é muito melhor Valdivino, muito obrigado pela sua pergunta E aí eu quero falar com o seu Valdir Com a Y da Abajar Tá vendo? Concessionários Abajar Abajar do Brasil Marketing da Abajar Vocês estão vendo Isso aqui é um brasileiro nato De Goiânia De Goiás, na realidade Do estado de Goiás E ele tem uma pergunta legítima A maioria dos brasileiros A maioria Pensa assim E eu dei risada Porque É tipo É senso comum Eu ouço tantas vezes Há tantos anos Não somente Não da Abajar Mas de outras marcas Que eu trago aqui no canal Eu já trago marcas Que não são tradicionais Há muitos anos Aqui no canal Eu fui um dos primeiros canais A falar da Raul Ju Eu tive uma Raul Ju Uma Chopper Road 150 Na época que todo mundo Torcia o nariz E até hoje torce O nariz Pelo fato de ser chinesa Mesmo sendo a marca Excelente Já comprovou sua A marca Raul Ju Já comprovou sua Durabilidade aqui no Brasil Mas é Isso Seu Valdir Com Y Bajar Do Brasil Concessionários É esse o pensamento Do brasileiro O brasileiro Ele Ele tá Há 50 anos Comprando Motos japonesas Ele tá Acostumado Com motos japonesas Ele sabe Que Honda e Yamaha Estão aqui Há 50 anos Que investem No Brasil Menos a Yamaha A Honda Investe no Brasil Há 50 anos Ininterruptamente Por isso que eu disse Que a Yamaha Não tá contando E eles Estão acostumados Com a Credibilidade Com a quantidade De concessionários Principalmente com a Honda Que ampliou agora Pra 1230 Parece que eu sou Fanboy da Honda Mas não São fatos A Honda Ampliou agora De 1100 Pra 1230 Concessionários É investimento São os caras Expandindo cada vez mais Entrando nos rincões Fazendo o brasileiro Acreditar mais ainda Mesmo a Honda Não tendo peça Pra entregar Como era antes Nem moto Agora só vende No consórcio Mas ainda assim O brasileiro Tem essa dúvida Fica ressabiado Quando vê uma moto Superior Mais barata 10 mil reais Mais barata Superior em potência Em tudo Não digo em acabamento Mas a Dominar 400 É superior A Saara 300 Não é da mesma categoria A gente tá falando De uma moto street A Dominar Não se enganem Ela tem aquele Aquela bolha Aquela parafernália toda Ela é uma moto baixa Tem um curso curto De suspensão E a Saara 300 É uma trail Puro sangue A moto alta Mas tem 24 cavalos E meio Enquanto a Dominar Tem 40 Muito melhor Tudo Tudo é melhor Ainda assim Seu Valdir Coen E o brasileiro Tá aí O Valdivino Que tem dúvida Será que a Badiard Vai sair do Brasil É a dúvida dele Seu Valdir Tem que trabalhar A mente do brasileiro Como é que trabalha A mente do brasileiro Já já eu vou te responder Valdivino É porque É uma boa oportunidade E seu Valdir Coen Me assiste sim Eu sei que o povo Da Badiard me assiste Preste atenção seu Valdir Vocês tem que tocar No brasileiro Trazendo Confiabilidade Credibilidade Eu tô com vocês Tô com vocês mesmo Eu quero que vocês Cheguem junto No cangote da Yamaha E dêem um pé na bunda Da Yamaha Pra a Yamaha Aprender a botar dinheiro Nesse país Em terceiro lugar Chegando lá no cangote Pra depois tomar A segunda posição da Yamaha É isso que eu desejo Pra Badiard Porque eu não sou fanboy De marca nenhuma Nem de vocês Mas vocês precisam Trazer o brasileiro Pra perto de vocês Com credibilidade Atendimento Expansão de rede Da rede concessionária Tudo no seu tempo Eu concordo Vocês tem que crescer De forma responsável Mas credibilidade Atendimento Evitar ao máximo Aquele atendimento Péssimo Que alguns concessionários Têm promovido Não todos Trazer credibilidade Trazer credibilidade Com peças Trazer mais peças Pra cá Vocês precisam ter Um galpão Pra poder distribuir Melhor as peças Tem que ter O passivo Lá das peças Tem que ter E manter o preço Bom Preços Vocês estão realmente Com preço bom Mas tem que manter O preço Pra ser um atrativo Pra gente poder ver Cada vez mais Badiard Rodando no Brasil E assim o brasileiro Ele observar Por comportamento Behaviorismo mesmo Por comportamento Ele vai ver Pô O cara tá comprando Meu vizinho comprou Ó O meu colega de trabalho Comprou Tá tudo certo Ele me falou Que tá tudo bem Então por behaviorismo mesmo Por comportamento Tal Ele vai ver Que pô A moto é boa Que é assim O brasileiro Ele por natureza Ele é desconfiado De motos Que não são japonesas Valdivino A Badiard Ela chegou aqui Com um baita investimento No Brasil Tiveram alguns criadores De conteúdo Lá no Ano de 2022 Antes da Badiard Se estabelecer No Brasil Com esse papo Ah vai ficar Não vai ficar E esses criadores Eles são igual a biruta Tipo onde o vento bate Eles estão indo Aí quando a Badiard Tá mandando bem Tá mandando bem Quando faz alguma coisa Eles vão embora E eu fui o primeiro Que ia dizer Não vai embora Isso antes da Badiard Se quer botar o pezinho Na água Porque eles atrasaram muito Isso eu tô falando 22 Outubro de 2022 Eu lancei um vídeo aqui Enquanto tinha Criador de conteúdo maluco Porque tem um monte de criador Doido né Eu sou doido Mas tem pior Que é igual a biruta Tipo o vento bate pra cá Ele tá aqui O vento tá batendo Aí a Badiard Atrasou O início das operações Esses malucos lá Os doidos comedores de bosta Tudo falando Ela vai embora Vai embora Se o governo do L Entrar Eles vão embora Tinha um doidão Meio que come bosta Falando isso aqui Eu cheguei Galera Cai em si Independente do governo Se vai vir governo Darminha Governo do L Não importa Os caras Eles botaram dinheiro No Brasil Tá lá O vídeo de 2022 Outubro de 2022 Eu falando isso Antes do início Da operação da Badiard E eu disse A Badiard Veio pra ficar Por quê? Porque são milhões De reais investidos É muito dinheiro Galera Só pra montar Uma estrutura Eles enterram Muito dinheiro Aqui no Brasil É imposto É taxa É isso É aquilo É custo Brasil Os indianos Ainda acharam Que aqui ia ser moleza Piece of cake Seu Valdir Com Y Deve ter dito Ô seus indianos É difícil O Brasil não é fácil não Tem que ter um Tem que tancar forte E os indianos Acharam que essa é moleza Viram que não é Uma areia movediça Mas tancaram Estão tancando Então Valdivino Não é barato Uma operação no Brasil Se os caras vieram E estão fazendo E já Já declararam Uma montadora Uma estrutura Fabril Em Manaus Para o ano de 24 Esse ano E ele já Com menos de 12 meses Os caras já falaram Ó vamos ter uma montadora Aqui no Brasil Vocês acham que os caras Estão pra brincadeira Valdivino O Brasil é um país Com um público Consumidor de moto Gigantesco E Totalmente Intocado Por que Porque há 50 anos É só da Honda E da Yamaha É só deles Existe um protecionismo Pra Honda e Yamaha E os indianos Eles já sacaram Que eles tem Bala na agulha Pra poder chegar E botar o dedo Nesse bolo E dizer assim Não Eu vou querer essa fatia Eu tenho dinheiro Abadiade Valdivino Mais uma Olha que eu não sou patrocinado Não Vocês vão pensar Que é propaganda Da Abadiade Seu Valdino Me dá um centavo A única coisa Que seu Valdino Me deu Foi um Eu ganhei da Abadiade Ainda com o meu nome Aqui Ganhei com o meu nome Chico Sepúlveda Vocês estão vendo aqui É um dispositivo espião Que eu ganhei No final do ano Seu Valdino Seu Valdino Alô Seu Valdino Tô aqui Tô falando com o senhor Seu Valdino Dispositivo espião E pode ser um dispositivo Explosivo Que até agora Eu não tive coragem Eu nem abri ainda Ó Tá aqui ó Eu nem tive coragem De abrir ainda Tá com prático Que eu tô com medo De botar isso na tomada E bum Explodi Me mandaram Dispositivo espião Devo nada Pra esses caboclos Mas só que Os caras Eles são a maior Montadora de moto Do mundo Em valor Se não a maior Uma das maiores Entendeu Valdivino Do mundo Eles são donas Parte Parte dona Da KTM Então os caras Têm muito dinheiro Esses indianos Da Bajaj Eles têm Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Além de ter Um custo operacional Um custo de produção Baixo Pra poder trazer Muita moto E tancar o Brasil Eles têm grana Pra isso Tá E a Honda Sabe disso A Honda Tá com o Fufu no ponto Tá Porque sabe Que daqui a alguns anos Eles vão perder fatia E os indianos Eles estão vindo de galera Eles se abraçarem Vamos chegar no Brasil Com tudo Quem é que tá vindo Pra cá também É Valdivino A TVS Que também é uma gigante Indiana É uma gigante Montadora indiana Tá vindo aqui Pro Brasil Esse ano Porque os indianos Se deram a mão Falam Bora junto Deu certo Pra Royal Deu certo Mas vamos chegar lá No Brasil Mercado consumidor gigantesco Os cara Não deixam de consumir Moto o ano inteiro Porque aqui faz verão Aqui é verão e chuva Só tem dois períodos Chuva e verão Verão e chuva Não tem neve Não tem monção Que são aquelas chuvas Torrenciais de meses Três, quatro meses Não tem tempestade Tem ciclone lá no sul Mas não tem aqueles desastres Horrorosos Que tem outros países E neve Porque tem países Que simplesmente Ninguém compra a moto Por três, quatro meses Ou metade do ano Países europeus Estados Unidos América do Norte Então o Brasil Se vende moto todo dia Se vende moto o ano inteiro É um mercado intocado Só os japoneses Mexeram nesse mercado Então eles sabem Que eles tem potencial Pra chegar aqui E pra acabar com a festa Acabar com a festa Dos japoneses Então não Valdivino Eles não vão embora Eles não vão embora Pode comprar a moto Porque você vai ter Mais produto chegando Abadiado Vindo com força Com vontade Pode comprar Você não vai se arrepender não O que você pode ter Problema no início É de peças Peças de reposição Podem ser difíceis De encontrar Mas os caras Imbora Esquece isso Não vão embora não Não vão embora Você não vai brincar Nãoiverem